Fala galera, frota na área. Como vocês sabem, uma das missões que a gente tem que fazer aqui no History é upar 18 personagens de temporada e tem que ser 18 personagens de classes diferentes, pra gente poder pegar aqui o bônus de XP e drop. Com base nisso, muita gente acaba tendo uma certa dificuldade ali na hora de upar, porque não tem os equipamentos, são muitas classes, às vezes a pessoa só tem equipamento de dano mágico, só tem equipamento de dano físico. Com base nisso, eu meio que bolei um Alt-Q que serve pra todas as classes, pra você usar desde o nível 1, e que vai te levar ali até o level 200, 230, até você virar a quarta classe, até você conseguir se virar mais ou menos da melhor forma possível. Mas antes de eu continuar, não se esquece de me seguir nas redes sociais, procura lá no Instagram, arroba frota gameplays, pra você saber quando que eu vou dropar vídeo, quando que eu vou abrir live, é uma forma de você ter um contato um pouco mais próximo com o canal também, e saber o que eu tô aprontando aqui nesse momento fora de tela. Agora sim, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, o primeiro disclaimer, na verdade o primeiro e o segundo, isso aqui não é um set barato, não é uma coisa que tu vai chegar lá no NPC do ajudante, vai pegar e vai te levar até o level 250, não é isso que eu tô propondo aqui, é um set caro, é um set que você vai ter que fazer um investimento de tempo e de dinheiro sim, então se alguém vier aqui e encher meu saco falando tipo, ai frota, mas esse set é muito caro, eu não tenho dinheiro, cara, problema inteiramente seu, reclama com teus pais, eu não tenho culpa de tu não ter nascido herdeiro. Segundo disclaimer, como você já sabe, a galera que já me segue, o pessoal que é inscrito aqui no canal, eu não tô aqui pra cagar regra, isso aqui foi o set que eu pensei ali jogando dia a dia, vendo o que eu podia colocar, então se você tem alguma sugestão melhor, pode fazer aqui também, não tem problema absolutamente nenhum, se você achar tipo, ah, equipamento X é melhor que equipamento Y por esse motivo e tal, fique à vontade aí, o campo dos comentários é de vocês. E um disclaimer extra, essa build funciona também, muito necessariamente, com base naquilo que você vai potar, então novamente, não adianta tu pegar isso aqui e pensar que isso aqui sozinho vai fazer milagre, tu não pode ter pena de potar, tu vai potar item de XP, item de, pra aumentar o teu ataque mágico, pra aumentar o teu SPD, vai ter que configurar o Fortuze muito bem configurado, vai precisar de pote, porque tem muita gente que pega um altiquê extremamente parecido com o meu, e passa vergonha, passa fome, não consegue fazer nada e fala, ah, esse altiquê não presta, cara, não é que não presta, é porque no seu caso tá faltando ódio. Olha a audácia desse filho da p***! Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre equipamentos, refinamentos, cartas, e por que que eu tô usando dessa forma, por que que eu não tô usando de outra forma diferente. Então sem mais enrolações, vamos ver como é que funciona a build e no que que ela é baseada. Ela é uma build que ela vai se basear no dano da chuva de meteoros, pelo autocast do Senhor das Trevas, então você vai ter que apanhar pra ativar essa skill, e também o dano do vulcão na palme, que é obtido pela carta-bome, que fica no acessório. Então basicamente são os dois tipos de dano que eu vou dar. Pra isso, o que que a gente tá usando mais de equipamento? Hatch, mais doze chapéu do vigésimo aniversário. Esse hatch você consegue com as moedas intermediárias. Isso, vou pegar aqui ó, pra mostrar, você pega a moeda intermediária lá no mapa intermediário, fala com o teleportador, vem aqui em equipamentos, tanto o hatch quanto o balão. Cada um deles custam três mil moedas, mas vai tá no mais zero, você vai ter que refinar. Por que que eu tô usando no mais doze especificamente? No mais doze tu vai ganhar muito ataque mágico, tanto flat quanto em porcentagem, vai ganhar um pouquinho de HP, vai ganhar SPD, aumenta o dano mágico de todas as propriedades, aumenta o dano físico e mágico contra todas as propriedades em quinze por cento, e o mais importante, no mais doze ele vai tirar muito a tua conjuração fixa. É 0,15 segundos pra cada refino e 0,15 adicional. Então isso aqui tá me dando um segundo e meio, tá me dando quase dois segundos de conjuração fixa aqui. Você é o bichão mesmo, hein doido? O meu tá com a carta do Tedricard, mas é unicamente porque isso foi da época que eu upei o meu AB. Tá me dando aqui um pouquinho de ataque mágico, mas totalmente descartável. O importante é o hatch no mais doze. Com a moeda você também vai pegar o balão de aniversário. Por que que eu gosto do balão? Ele vai me dar mais 0,1 de fixa, então tira dois segundos no total, vai me dar um pouquinho de P-ataque, SM-ataque. Não que isso aqui particularmente vá mudar muita coisa, mas ele também faz um combinho aqui, ó. Usando os dois juntos, você vai usar 5 de P-ataque, de SM-ataque, isso aqui já aumenta alguma coisinha, fica 6 no total, e aumenta XP em 10%, nem só de dano viverá o homem, XP também é essencial. No meio, a gente tá usando o Super Óculos do Poring, unicamente pra ganhar XP e drop, junto com o combo das botas do Archangelink e as botas também no mais doze. Lembrando que o combo das duas, você vai ganhar mais um tempo de conjuração fixo de 0,4 segundos, então no total estamos com 2,4 segundos de fixa. Meu amigo, pode botar aí a skill que tu quiser, que eu fico em ser nela, por fixa, obviamente. Variável é outra história. E ele também vai aumentar um pouquinho da taxa de drop de XP, e o mais importante aqui é carta Senhor das Trevas, original, pra te dar muita chance de conjurar Chuva de Meteoros. Aqui no uniforme da Cafra, eu tô usando a carta do Furious Gazette, mas é porque essa armadura especificamente eu uso pro meu boneco de suporte pra farmar a Savage. Então eu preciso dessa redução aqui de dano físico à distância. Mas de um modo geral, você não precisa da carta na armadura. Refinamento aqui também, quanto mais refino vai ganhar, HP, SP, eu deixei no mais sete, mas também inteiramente dispensável. Seria legal, tá no mais doze? Seria. Mas não é must. Esses três equipamentos, o super óculos, a bota do Angeling e o uniforme da Cafra, você consegue lá em arrobagoo43 com moeda de instância. Se eu não me engano, cada um deles tu vai precisar de 350 moedas de instância, e eu acho que 70kk de zen. Então, vai precisar de zen e de hops pra fazer, no caso vai precisar das moedas, né? Moedas você vai comprar. Já viu, né? De arma, eu peguei aqui, nesse primeiro momento, uma Mangout, porque ela tem quatro slots, com quatro mutated. Só que perceba que esse boneco aqui vai ser uma ninja, então eu vou perder essa carta. Então você tem aqui algumas opções. Se tu tá usando Aprendiz, Espadastim, Mago, Aqueiro, Mercador, Gatuno e Evoluções, tu pode usar Mangout com quatro mutated, muito boa. É essencial? Não, mas aumenta muito o teu dano, aumenta muito mesmo o teu dano. Então é muito legal você ter quatro cartas dessa. E não é muito caro, uma mutated custa o quê? 1k e meio de hops, 2k de hops no máximo, tipo, 8k de hops, tu compra as quatro. Caso você possa usar uma massa da Valkyria, caso você seja aqui, ó, Aprendiz, Mercador, Espadastim, Oviso e Evolução, uma massa da Valkyria também seria interessante. Caso você não consiga usar nenhuma das duas, mas pega ali uma arma genérica qualquer que tenha três, dois, três, quatro slots pra colocar na tua classe. Ou simplesmente, se tu tiver muito ódio no coração, tu pode upar sem arma mesmo. Não tem problema nenhum. De escudo, eu tô usando o meu escudo divino com int B, que aumenta muito o dano mágico aqui, ó, super int. Então no total tá me dando dano mágico 30%. Me dá uma resistênciazinha legal. Eu tô usando aqui o combo da Mutated, pra dar mais dano ainda, mais resistência. E de dual, eu tô usando a Demi-Human 25%. Mas isso aqui, novamente, é pro conteúdo que eu faço. Isso aqui não é must. A carta da Mutated é legal. Essa carta dual aqui já meio que tanto faz. E eu não tô equipado com ela, porque o escudo só pode equipar no nível 100. Então, por enquanto, ele tá fora. Não consegue, né? De capa, eu tô usando a capinha da bocheira do Amistir. Essa capinha você consegue com pontos de MVP. Você precisa caçar MVP no respectivo mapa, a instância não conta, pra você conseguir os pontos. Ou você pode comprar a moeda de MVP. Mil pontos de MVP custa 6k de hops. E aí vocês fazem o cálculo. Tô usando ela no mais 12, novamente, pra ganhar mais XP e drop. E aqui eu coloquei uma carta nuvem tóxica, mas é porque eu faço conteúdo Savage. Não precisa. Pode colocar uma carta da sua respectiva classe. Ou então, se quiser usar sem carta mesmo. E com pontos de voto também, você vai pegar os dois Ventilador Portátil. Que vai te dar um em todos os atributos. E cada um 5% de XP. Num deles eu coloquei a carta Bomb, que é a carta que me permite usar o Vulcão na Palme. E no outro eu coloquei a carta da Elvira, que vai aumentar o dano mágico do Vulcão na Palme, né? O dano mágico de propriedade Fantasma. Alguns outros equipamentos que eu coloquei aqui. A partir de certo ponto, já fica um pouco mais interessante. Os bichos começam a ficar mais difíceis. Se você for seguir a Rotate Up, então é mais interessante você trocar a XP por dano bruto. O que eu tô usando aqui? Megapatas, a partir do 9-9, sem mais. Vai aumentar muito o dano de Fantasma. Vai aumentar muito a tua int, o teu ataque mágico. Então, bem bacana. Essa capinha aqui não é uma capinha que todo mundo tem. Você pode usar muito bem uma LT, se você tiver. Você pode usar uma Double Shadow Cloak. Eu gosto de usar essa daqui, porque ela me dá muito SM Attack. Ela me dá Spell e SM Attack até o talo, até dizer chega. Vou colocar aqui, ó, no Grade A. É a capinha do Varmonte. A minha tá encantada pra Bicho de Fogo, porque é o meu estilo de jogo. E um Cachecolzinho camuflado aqui, pra você ganhar dano físico e mágico contra todos os tamanhos. Mas, nesse caso, seria só se você fosse tirar os dois. Tira tanto o Balão quanto o Hedge. Se você usar um ou outro, eu recomendo que use os dois. Tá curtindo o vídeo até aqui? Então, faz a boa, faz a braba. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Manda pros amigos, alguém ali que tá tendo dificuldade em upar e tal, quer começar no jogo, quer investir, mas não sabe o que fazer. Esse aqui é o tipo de set, que eu já tenho meus 18 temporadas, mas você pode perceber que eu não me desfiz dele até hoje, inclusive das cartas. Poderia ter vendido, mas é sempre bom tendo uma necessidade, até mesmo pra emprestar pra um amigo. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal, manda pros amigos. E eu também tenho um super convite pra te fazer. Se você quiser apoiar o canal diretamente, contribuir pro meu trabalho, clica aqui embaixo na opção Seja Membro. Você ganha acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo primeiro que todo mundo. Acessa o Discord do Clube de Membros. Você também ganha o Head do Comissário, melhor visual do jogo exclusivo do Frota Ragnarok, dentre outros benefícios. E por falar no Clube de Membros, eu não poderia nunca deixar de agradecer ao Buda, Patrick Albino, Fisanal, Romário Batista, Cleiton Oliveira e ao Roberto de Andaya por me apoiar em nível de apoio. Fala, galera. Pessoal, grandes coisas estão por vir nesse canal aqui, e é tudo por causa de vocês que lá no começo acreditaram nesse sonho e agora tá se tornando tudo uma realidade. Vocês são melhores do que esse set aqui, ó. Bem, essa aqui é a parte bruta do set, que vai equipar em todas as classes, que vai te possibilitar dar dano e ganhar um pouquinho mais de XP. Porém, essa aqui é a parte barata do set. Ah, você achou que essa aqui era a parte cara? Não, 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 não. Essa aqui é a parte baratinha, fácil de conseguir. A parte cara vai vir agora. E ela tá bem aqui, ó. Vamos lá. Topo, meio e baixo. Os meios são os que eu uso no meu sócio, então eles estão pra SPL e HP no talo. Quanto mais SPL... Você pode pegar SPL com SPL HP, SPL e qualquer alguma outra coisa que você preferir. Eu particularmente gosto de usar as pedras de Magic Power. Aqui no baixo eu tô usando a pedra do sócio mesmo, mas a Magic Power é muito boa. Uma coisa que vai aumentar muito o teu dano é o set da Tormenta no mais nove. Ai, frota, mas esse set é caro. Problema seu. Novamente, volta lá no começo do vídeo na parte que eu falei que não era o set barato. O set da Tormenta é o que vai fazer... Isso aqui, por si só, vai, tipo, quadruplicar o dano do teu... Do teu Vulcão Napalm. Então isso aqui eu diria que é um must. É um must. Infelizmente, não tem pra onde correr. Luva de SM ataque e escudo de SM ataque. Eu não diria que é um must, mas também aumenta significativamente o teu dano. Significativamente mesmo. Então, recomendo demais que você tenha. A capa eu tô usando com dois Spell Dual também. Porque em conjunto com as pedrinhas, ela aumenta aqui o teu SM ataque e teu SPL. Grade vai aumentar o teu dano. Vai aumentar bastante o teu dano. O Grade D da capa especificamente vai te dar amplificação mística. Caso você não tenha, tu pode pegar um colar do Mago Salomão só pra fazer switch ali, pra tu ganhar amplificação mística também. É possível. E de acessórios Shadow, eu tô usando o set do portador. Brinco do portador, colar do portador. Até porque, como é uma build que você precisa pegar porrada pra ativar a chuva de meteoros, é interessante que você tenha um vigorzinho ali sempre ativo. Eu não saberia dizer se é um must na build, se você tem que ter pra build funcionar. Mas eu sempre usei e funciona pra caramba. A respeito de Grades. Grade, pode ver aqui, ó. Que o meu brinco tá grade A e o meu colar tá grade B. Isso aqui também vai aumentar grandemente o teu dano. Esse aqui eu não diria que é um must. Eu já usava esse set aqui antes de ter os Grades e funcionava muito bem. Mas com Grade agora deve ser um passeio no parque. Deve estar uma delicinha. Eu sou rica! E novamente, tem um desses Grades eu acho que é o Grade do Colar que vai me dar maestria arcana. Eu acho que é o Grade do Colar. Colar C, se eu não me engano. Enfim, essa maestria arcana que eu tô pegando aqui é de um dos Grades. Quer ver? Não, não é do Colar. É do brinco. Então, alguma grade do brinco aqui vai me dar maestria arcana. Imagino que seja ou a C ou a B. Que ajuda bastante também, por sinal. Então, galera. Esse aqui é o set que eu uso desde o nível 1 pra upar na rota de up mais boladona possível. Esse aqui é o set que me permite upar em do 1 ao 260 em pouquíssimas horas. Tipo, 2, 3 horas. No 2x eu pego o nível 250 pra pegar o bônus, no caso. 260 se eu quiser upar mais. Esse aqui é o set. E aí alguém vai dizer Ai, frota, mas falar até a papagaio fala. Cadê? Você não vai upar pra mostrar pra gente? Cara, eu poderia fazer isso mas duas coisas. A primeira o vídeo já tá ficando aqui com material bruto e já tá com 21 minutos de vídeo. Então já tá ficando um vídeo deveras longo. Eu não pretendo fazer disso aqui um filme. A segunda coisa por que que eu faria tudo num vídeo só quando eu posso gerar o dobro de conteúdo fazendo em dois vídeos? O miserável é um miserável. E por último, mais importante o pack no History é tipo a tua mulher quando fala que ela vai lavar o cabelo. é um evento. Então a gente não acorda um belo dia e eu pelo menos não faço isso. Eu espero vir o 2x se for uma classe ali que eu quero pegar 260 eu pego um altq com equipamentos bolados ali pra solar uma Constellation. Eu vou pegar ali um diáriozinho da aventura pegar uns consumívelzinho pra aumentar a minha XP pra aumentar o meu drop. Não é bagunçado desse jeito. É por isso que é por isso que vocês não dropam. Por isso que vocês não conseguem farmar. Vocês pensam que é tudo bagunçado e não é, cara. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu ia... A ideia quando comecei a gravar esse vídeo era começar a mostrar a rota de XP também mas eu sabia que o vídeo ia ficar muito longo e eu vou fazer melhor. Eu vou esperar vir o 2x e eu vou de fato upar esse personagem com esse set por A mais B fazendo os cortes ali tudo bonitinho mas mostrando toda a rota de up explicando a rota de up e é pra mostrar na integralidade calar a boca da galera que não tá acreditando em mim ainda. Então pessoal por hoje é isso foco aqui nos equipamentos foco no altq tudo mais comenta aqui embaixo o que que você achou se ficou alguma dúvida se alguma coisa não ficou tão esclarecida assim eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.